Até amanhã, samba de Noel Rosa, tom Mi Menor Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, o destino é quem quer Adeus é pra quem deixa a vida, é sempre na certa que jogo Três palavras vou gritar por despedida, até amanhã, até já, até logo Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, o destino é quem quer Adeus é pra quem deixa a vida, é sempre na certa que jogo Três palavras vou gritar por despedida, até amanhã, até já, até logo Tchau